Você me veio com aquele flete E com o estado de cliente Você me olhava de beleza doente Me convidando do tete a tete Escomaçava o ambiente Enquanto dançava com o meu bebê Sem perceber fui ficando quente No teu gingado, café no leite Mas o teu charme não era sério Eu vi mais uma monteira isca Quero entender qual o seu repé Para estranhar que corações você confisca Depois de ti sou guarda criada Contra essa culpa sem reconhecer Hoje você não me deve nada Desde que eu parei O baile dissimulada, dissimulada Não brinque com o que Deus lhe deu Vai estilar os teus noites Pra outro criouro que não seja eu E aí E aí Mas o teu charme não era sério Eu vi mais uma monteira isca Quero entender qual o seu repé Para estranhar que corações você confisca E aí 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 E aí